A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, mano, tá direitinho, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos no Recanto Feliz. Um lugar muito bonito, muito amigável, muito amistoso. Nosso chalézinho, nossa casa é uma próxima duas noites, uma e meia. A partir do momento que a gente tomou o primeiro gol, a gente não pode mais subir, mano. É duro. Cola. Mano, cotejando. Tu viu a mulher falando que não podia música? Ah, mas baixinho, né? Tchau, tchau. Tu não trouxe nada? Deixa eu contar mal, velho. Que folgado, vem. Mas tu pode fazer uma entrevistinha também, né? Tipo, ah, como é que foi? Tá, eu vou fazer as perguntas, mas eu vou cortar no vídeo. E aí, Chico, como é que foi a vinda? Mano, a vinda foi tranquila, tá ligado? Veio eu, o Mano Gil. Salve. Acho que ele se incomodou e ultrapassou a gente. Mas demorou. O Chico veio bem... Bem prudente. Bem cuidadoso. Agora, mano, a gente vai na cachoeira, que é logo ali em cima. E é isso, muita fé. E de noite tem mais coisa, né? Olha o fotógrafo. Caramba, tem um vídeo que merece. Deu sério? O fotógrafo está logo escondendo a panela. Quem vai usar minha walk? Walk up. Eu trouxe isso aqui pra manter a limpeza, mano. É melhor pisar no cocô descasso que no chinelo. Verdade. Não. Gente. Muito bom, velho. Muito bom. Casca? Não, não importa sem casca. O sonho que é conquistar a cidade e o coração de alguém. E agora o sol foi embora. Chegou nossa hora de despertar. Se for pra errar, erraremos com o clássico. Chegamos aqui agora na cachoeira maior. Muito lindo. Muito bonito. Que eu tô querendo saber. Se os nossos gostos combinam ou se não. Nada a ver. Me fala um pouco de você. Que eu tô querendo saber. Se os nossos gostos combinam ou se não. Nada a ver. Estamos no começo dessa história. Que começa agora e não pretende parar. Tanta coisa acontecendo. Tanta coisa pra falar. A vida já não é mais a mesma. Que eu costumava ter quando eu era criança. A galera na festa com a desculpa de sempre. Muita droga na mente. Acho que eu fiz alguma coisa errada. Eu. 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 Oh! Qual dá experiência cachoeira? Uma cachoeira muito boa. Muito gelada. Tô aqui mano! Eu acho que não. Tá cheirando? Aí vai ser um macarronado de uma lã. Família, é isso? Eu canto feliz Olha só essa geladeira azul Parece até a bem muda do Gil Fialho, mano, vou falar pra tu Que aqui, mano, é mais de mil por hora Dinheiro É a grana, mano O ano inteiro Proteína de soja de molho Boca no fogo, meu olho Fisca a faca Meu Deus Meu Deus Começou Acabou Agora se complicou Ah, que delícia É uma mistura realmente de bebida Com álcool, álcool etílico, sabe Eu sinto gosto O mortal da corda lá Como é? O maluco deu o mortal da corda Meio alterada Meio alterada Combina com todos os estilos Se o mano quiser fazer uma com buildzinha Tipo, pista, combina, tá ligado? De bonita Nem a meta Eu acho que se fosse pra eu ter um carro Tipo, que eu fui assim por tal Não importaria, né? Nem de skyline nenhum Muito bem Muito bem, hoje a gente tá aqui no Recanto Feliz A gente tá aqui aproximadamente 3 horas, 4 horas mais ou menos Aí agora acabou de começar a chuva Mas, né, é aquela coisa Não vai interferir em nada Só vai acrescentar, né? E é sempre bom lembrar, né? Que aqui nesse grupo de amigos a gente tem um lema O lema é sempre que o sol se põe E o céu escurece A festa começa Quem veio? Quem veio? Ai... Tá achando que as coisas funcionam assim Então, rapaziada Agora eu vou ter que parar de filmar Porque é hora de comer e eu tô morrendo da fome Então, vocês ficam com depois, ó Valeu, é nóis Aí Depois do almoço Tá filmando já? Demorou Depois do almoço Eu tô tomando o óleo desse copo aqui De whisky com energético com gelo normal Quem é mamando sabe como é que funciona Quem não é Quem não é vai ficar só vendo o vídeo e não entendendo É isso aí Eu tô cheio Sonho Tô gostosinho, lanchado Eu não sei, eu acho que naquela época tava muito ansiedade Naquela época tava ficando entrando Tá ligado? Colou o pecido e tal Depois do outro Depois do lazer Agora a gente vai partir com a sumpcelli Pra jogar a sinuquinha Agora vai ser o horário da sinuquinha de malandro Como já programado antes pelos nossos... Como que fala? Os nossos monitores A gente vai lá jogar uma sinuquinha de malandro A gente vai bater com o taco em quem achar que vai ganhar da gente É assim que as coisas funcionam, eu acho, né? Hoje em dia Enfim É isso aí Muito obrigado a todos pela presença E aí O que é isso aí? Eu amo E você que é um do dólar Eu amo Eu amo Obrigado.